A gente foi lá pra lá. Lá não te bode lá não? Vai te fazer, tem que tirar a água. Peraí, peraí. Que rio é esse aqui? Que rio é esse? Olha você, meu rio. Olha esse é o barco, né? Meu Deus, Jesus. Levou a barraca do ano toda. Verdade. Foi, bom dia, tudo bom? Desenterraram os barcos, foi? Mulher, Jesus, olha pra isso. Dá um, então, que tá madrugada fazendo medo, pra falar. Porque eu não tenho coragem de ligar pra ele logo. Ele tá em Santo Amaro, já precisa, não fica desesperado. Acabou tudo. Acabou a casa dele? Oh, meu Deus. Poxa, e ele é tão gente boa, mulher. E os barcos são todos debaixo d'água? Caramba. Olha o barco de ligar ali. Caramba. E o nome desse rio aqui, hein? Oi? Que rio é esse? É o rio que vem a água da bica. Esse rio é de lá, de lá. Da piscina. Rio da piscina, é. O rio da piscina. Gente, que situação aqui em Cabo Sul, hein? Muita chuva sem parar. E hoje de manhã, alguns barraqueiros foram surpreendidos, assim, com essa notícia desagradável, porque as barracas estavam assim, ó, como tais aqui. Muitos barcos estavam submersos. Eles aí estão tentando salvar alguns. E segundo o pessoal, outros foram embora, né? E aqui é o encontro do rio com o mar. Olha pra situação que dá. E não para de chover, minha gente. Não para de chover. É impressionante. Graças a Deus aqui a maré já baixou. Ela já tá baixa. Mas quando ela sobe... Ontem eu estive aqui. Quando a maré sobe, ela fica batendo aqui, ó. Olha o que tem um carangueiro, ó. Olha pra isso. Ó. A situação. Meu Deus. Tem noção? Ontem eu estive aqui, nessa barraca, inclusive. E... Uma mesa... E quando a água batia aqui, nessa pilacha, a água melava tudo que tinha em cima da mesa. Minha bolsa, por exemplo, tudo. Olha a situação. Aí o pessoal tá recuperando a caixa. Tá vendo? O cara ali arrastando a caixa. Conseguiu ainda recuperar. Mais televisão, costão. Lá longe... Não sei se vocês estão vendo, mas lá longe dá pra ver. Olha, ó. Muitos destroços. Muitos objetos também sendo carregados. Pela força do rio. Olha o rio. Esses caras. Também a gente vê muita solidariedade, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê muita sujeira no rio. E é isso. A gente precisa estar muito atento pra essas questões ambientais. O governo precisa repensar sobre a educação ambiental. Porque do mesmo jeito que os banhistas gostam de usufruir do que é bom, que é da natureza, esquece que nós somos parte dela. E aí, ó. Isso aqui, ó. Olha. Garrafa, sujeira, lixo. É por isso que tá assim. E vai piorar. E felizmente, a tendência é justamente essa. O mar precisa de espaço. Então, enquanto os homens estiverem enchendo o oceano de destroços, de lixo, vai acontecer isso. É lamentável a situação que se encontra hoje aqui no Cabo Sul, na Bahia. É isso. Tomem cuidado com o que vocês comem e onde vocês depositam lixo. Porque depois o próprio lixo pode devorar vocês. A gente. Seres. Humanos.